Não erra nunca, gente. Móveis Anin é o shopping dos móveis em Piracicaba. Tem variedade, tem preço, tem estacionamento dentro da loja. É uma loucura, gente. Deixe a sua vida organizada agora em 2019. Olha só esse guarda-roupa. Três portas, gente. Ele tem 2,70 metros. São três portas de correr, gente. Olha só que chique. Tudo para deixar organizado. E corre que é uma beleza. As gavetas já tem aqui com divisória para colocar meia, cueca, gravata. Gente, olha só. Colocar as malas. Você faz aqui uma variedade de combinações para deixar tudo organizado. E esse móvel avista apenas 2.170. Uma mais nove de 252, gente. Tem outras medidas. Vocês estão vendo outros guarda-roupas com outras medidas. Mas é o shopping dos móveis. Você vai encontrar tudo em um único lugar. E tem mais. Sofá, retrato e reclinável. Esse vocês estão vendo. É para quatro lugares. 2,10 metros. A vista, 1940. De suede, gente. Ou uma mais nove de 225. E tem mais, gente. Você quer tapetes, você encontra aqui. Você quer colchão, você encontra aqui. Camas de casal, solteiro. Tudo para a sua casa. Móveis Anin. O shopping dos móveis aqui na Rui Barbosa virou. Está na ponte. Virou Rui Barbosa do lado direito. Móveis Anin, número 50. Entrou no estacionamento dentro da loja. As meninas que são maravilhosas para te atender, gente. Com sorriso no rosto. Produto bom. Bom preço. Facilidade de pagamento. É o shopping dos móveis. Anin. Sebe. Sebe.